A primeira coisa que vocês precisam entender sobre encontrar um cardápio ideal é pensar quem é você. Eu sou uma pessoa que está magra, que está gordinha, que está obesa. Então, primeira pergunta, quem é você? Por que quem sou eu? Porque pode ser que você tomou um monte de remédio, sei lá, corticoide, porque você é cheia de rinite, asma, e você ganhou peso depois da adolescência. Pode ser que você é uma pessoa extremamente sedentária e nunca fez atividade física. Pode ser que você é uma pessoa que trabalha de madrugada e dorme de dia. Então, muitas coisas podem influenciar na escolha do seu cardápio, na montagem das melhores estratégias nutricionais para você. E é muito importante que você entenda qual é o seu ponto de partida. Não, Maniele, eu estou 15 quilos acima do meu peso ideal, do peso que eu gosto, que eu me sinto bem, e faz 20 anos que eu peso esse peso. Será que o cardápio da sua irmã, que é atleta, que acorda cedo, que dorme bem, que vai se encaixar para você, que deseja engravidar nesse momento? Então, é entender quem sou eu. Porque o seu gasto calórico, que isso é muito básico, e todo mundo praticamente sabe, né, calorias de alimentos, não é, de fato, a principal cálculo ou principal objetivo que você vai avaliar quando você deseja melhorar a sua alimentação. Simplesmente pegar um cardápio de 1.800, 2.000 ou 5.000 calorias. Não é pelo valor calórico. Se você deseja engravidar, você tem que pensar no cardápio qualitativo, ou seja, quais nutrientes tem ali dentro. Porque você pode muito bem bater 1.000 calorias comendo brigadeiro, pão com manteiga e café com leite todos os dias. Ai, Moniele, mas eu preciso emagrecer, eu estou comendo brigadeiro, pão com manteiga e café com leite e não estou emagrecendo nada, eu estou num cardápio de 1.000 calorias. Ok. Será que esse cálculo quantitativo de quantidade calórica vai servir para você? Então, esqueça que calcular calorias dos alimentos é o mais importante para a fertilidade. Não é. Você não pode deixar de entender sobre o quanto os alimentos são ou não calóricos, de onde vem as calorias de determinadas refeições no seu dia a dia. Mas você tem que saber a qualidade. Ah, entendi. Será que tem mais proteína? Será que tem mais gordura boa ou gordura ruim? Será que uma bolacha integral com farinha cheia de glúten é diferente de uma bolacha feita com aveia ou com farinha de coco? Ai, mas aquela feita com castanha mais calórica. Ah, então eu já não vou comer. Nossa, abacate é muito calórico. Tenho medo porque vai engordar. Essas crenças, esses conceitos que muita gente tem levam a fazer uma bagunça aqui, ó. Deixar você desaprendendo sobre os conceitos de nutrição. Porque você fica focada na quantidade calórica. Inclusive, tem inúmeros aplicativos de celular que fazem a conta, né? O cálculo calórico dos alimentos. E as pessoas acabam se frustrando. Nossa, eu comi abacate, coco, comi peixe e o meu cardápio ficou mais calórico. Será que eu não vou emagrecer? Então, não é bem por aí. A nutrição evoluiu muito. E hoje a gente preconiza para a fertilidade, né? Que é o nosso foco aqui. De um cardápio qualitativo. Eu tenho que ver de onde vem aquela comida. Então, pode ser que você está comendo castanhas, nozes, amêndoas, peixes, ovos, frutas. Como abacate, como manga, como abacaxi, kiwi. E o seu cardápio, ele fica um pouquinho mais calórico. E você consegue até emagrecer. Mas por quê? Porque ele trouxe qualidade. Ele trouxe nutrientes. Ele tem antioxidantes para desenferrujar o seu aquário. Diferente de você comer muito pouco. Deixar os nutrientes em falta. Ou seja, perder saúde, né? Reduzir o combustível ideal para a sua fertilidade. Seus óvulos vão envelhecendo. Os espermatozoides do seu marido ficam lá tudo paradinho, né? Com defeito. E aí, você não limpa seu aquário porque está passando fome. Está tentando perder peso. E nem melhora a sua fertilidade. Acaba piorando a sua fertilidade. E aí, você não limpa seu aquário.